Venceu, mas não fez mais que obrigação, né? Com essa frase que o Marcos Leonardo, inclusive, falou no pós-jogo, que eu começo o vídeo de hoje, né? Esse pós-jogo da partida Santos 3, Iguatú 0 pela segunda fase da Copa do Brasil. O Marcos Santos venceu o Iguatú por 3x0, avançou para a terceira fase, né? Conseguiu aí dois milhões de premiação. Já fez até brincadeira, né? Foi o interoficial do Santos, querendo o PIX, chamando a CBF para fazer o PIX, né? Mas, enfim, foi uma partida que o Santos tinha que vencer. Venceu, deveria ter feito até mais, mas tudo bem, fizeram os seus três, conseguiram desencantar. Porque é uma coisa vergonhosa a atuação do fim de semana, né? No ponto de vista do ano. O Iguatú, aliás, vou começar falando disso já. O Iguatú me surpreendeu positivamente, porque é com todo respeito. É uma equipe mais fraca, tecnicamente. Uma equipe que, pela primeira vez, jogou fora do estado do Ceará. Primeira vez velho gás CLD, né? Na sua história. É uma equipe jovem, se eu não me engano, foi fundada em 2010, né? Na transmissão do Sport TV falaram isso. Mas é uma equipe muito organizada, que se movimenta muito bem, se movimenta bastante. Sai trocando passes desde a defesa. Conseguiu fazer isso algumas vezes com sucesso. Teve duas boas chances no primeiro tempo. Não ainda estava 0x0, né? Uma no meio, a Tiaguinho, aí comprou uma falta direta do João Paulo fez a defesa. Na outra, uma troca de passes ali. Eu não lembro qual foi o jogador que bateu de canhoto. O João Paulo fez uma boa defesa. É uma equipe que demonstrou que tem qualidade para fazer isso. Mas falta qualidade técnica. Isso é inegável. A diferença técnica era gritante. E o preparo físico também. E olha que o Santos nem tem o melhor dos preparos físicos. No segundo tempo, já dava a ver que a equipe do Bantutói foi morta fisicamente. Não conseguia mais se movimentar tanto, correr tanto. E acabou que o Santos fez uma vitória tranquila. Perdeu muitos gols no acionário. Perdeu muitos gols. Então, enfim, eu estou até com as estatísticas aqui só para confirmar que o Santos teve 58% de posse de bola, 20 chutes, 8 no gol. O Igual a Tu teve 4 chutes, 3 no gol. Ainda foi alto, também 3 no gol. Mas, enfim, o Santos teve mais chances criadas, mais contra-ataques, mais passes certos, mais passes trocados, mais dribles, enfim. Mais roubadas de bola, interceptações. Enfim, dominou o jogo. Como teria que dominar contra uma equipe mais fraca, né? Não tem jeito. O Igual a Tu até estava em vento desde a derrota na estreia do Cearense, no Fortaleza, né? Depois venceu, eu estou olhando aqui a tabela deles. Venceu o Guaralhinho de Juazeiro com a Cajunas, empatou com o Maracanã. Venceu o Ferro Viário, venceu a Atlético do Ceará duas vezes. Venceu a América de Natal pela Copa do Brasil. E agora perdeu com o Santos, que está na semifinal do Campeonato Cearense e pega o Ceará. Mas, como eu falei, eu tenho um equipe de um nível muito abaixo. Dá para você olhar pelo lado de que o Santos fez a sua obrigação, mas ainda falta muito para convencer e que, por favor, que ninguém se iluda. Ainda bem que eu já vi a coletiva do Daí, estava lá no Sport4Sport. Até por isso que eu demorei para gravar o pós-jogo, tive que ir direto, hoje eu estava na escala. Fui lá direto para o PPE, depois do jogo, para comentar. Vi a coletiva do Daí e ele fala que precisa de reforços, mas claro, não vamos apressar, para não ter três ou quatro dias no criado um ciclo. Ele não falou essas palavras, mas não criar um ciclo, então você vai ficar desesperado. Mas precisa de reforços logo, gente. É bom que essa vitória não me engane, que o Brasil não tem condição, nem com a Sul-Americana, eu diria. Se quer ir longe da Sul-Americana, a Sul-Americana tem comigo a ser na época atual. Precisa de reforços e de qualidade, reforços que cheguem para jogar. Mas enfim, na partida de hoje a gente teve... Os zagueiros não precisaram trabalhar muito, então não tem nem muito o que falar. Os laterais direitos, os dois, péssimos, péssimos, péssimos. A partida do Natan foi horrorosa, a partida do Natan foi horrorosa, péssima, muito ruim, muito ruim mesmo, mesmo jogando bem mais à frente, não conseguiu desempenhar. Se não consegue desempenhar, não quer a melhor, que é o dia que o ataque. Então, ferrou, né, para não falar outra coisa. No meio de campo, o Dodi foi bem, aquela onipresença dele no meio de campo de sempre, ele corre bastante. Não entendi aquele cartão amarelo, não me tomou, por que ele fez aquela falta? Apareceu uma falta de, pô, Dani, saco cheio. O cartão amarelo, a falta até duro, eu achei. O Rodrigo Fernandes discretíssimo, discretíssimo, esse ano ele está muito mal. O Lucas Ivo foi o melhor jogador do Santos. Mais uma vez, isso eu acho que demonstra a fase atual, né, como é que é. É um jogador que se movimenta, que enxerga bastante fácil, né. O próprio segundo gol, ele domina a bola para a esquerda, já orientando, né, para a esquerda. E levanta, só ele tira o peso da bola, ele dá um balãozinho para o Maxonaga. Eu tenho certeza que, do elenco atual do Santos, os dois devem ter capacidade de fazer isso. E não é porque não tem qualidade, é um pouco também, mas mais por inteligência de jogo. O Lucas Ivo tem muito mais, né. E isso mesmo fora de fora, para colocar em prática, como ele faz. Lucas Barbosa, Lucas Braga. Lucas Barbosa bem posicionado, ele quando ataca as costas junto com o central avante, né. Quando ele, centralmente, dá espaço e ataca as costas do zagueiro, ele vai muito bem nisso. Fez o golzinho dele. Lucas Braga, que estava jogando o lesionado, essa informação já era que ele estava com problema no pubis, que não estava 100%. Mas, razoável, foi muito bem no segundo gol, né. Não assistiu na jogada, conseguiu dar um bom drible, que é o pouco do casinho. No geral, acho que dá para falar que foi uma atuação boa. O Maxonaga, apesar dos dois gols, perdeu muito o gol, né. Terceiro gol do Santos, bela assistência do Ângelo, um belo toque de categoria dele, mas perdeu muito o gol, né. Forçou muitas vezes, pareceu. Enfim. O Camacho é razoável. O Daniel Ruiz entrou muito mal também. A gente tem que levar em consideração que ele está se adaptando ainda. Está um menino muito jovem, perdeu outro futebol. Futebol completamente diferente que o Paul Lubeiro. Mas ainda está se adaptando e está mal. O Ângelo entrou tarde, devia ter entrado antes, para mim. Mas, enfim, tem toda a questão da negociação dele, de vai ou não vai, como é que está a cabeça, enfim. E o Miguelito, o Miguelito teve pouco tempo também, entrou, faltando uns 4 minutos. Então, achei pouquinho no Sub-20, eu estive lá acompanhando o jogo. Como vocês sabem, tem exclusivo aqui no Rio Grande do Canal. O Miguelito foi muito bem, fez um golaço. Parece que está recuperando aí a condição física e psicológica. Também estava machucado, né. Eu acho que é um menino que pode lutar demais já no profissional. Tem muito talento, muita felicidade. Mas é isso. Acho que o André precisa melhorar muito ainda, assistir nele. Ele sabe disso, ele lê muito bem os jogos. Eu já falei isso, é um cara que tem a leitura muito boa dos pós-jogos. Mas, às vezes, parece que ele não consegue ter a didática que os jogadores entendam. Não sei. Porque, muitas vezes, parece que o que ele fala, os caras não conseguem colocar em prática. Hoje mesmo, ele estava mandando o time subir. E o time não subia sempre, não conseguia marcar em cima. Tem turco, às vezes, ali, o Lucas Lima iria mais pra frente. Os alas marcando, os pontas, né, marcando os laterais ali. O Marcos, um pouquinho mais atrás dos zagueiros, enfim. Mas, muitas vezes, parece que não desenvolvia essa parte. E eu não sei se é porque não é bem treinado ou se é porque os jogadores não entendem. Mas, enfim. Eu não sei. Sinceramente, eu acho que ele tem que ser muito cobrado. A questão da bola aérea. Eu falei em outro vídeo e em vários outros também. Bola aérea, organização defensiva, coordenação pra marcar na frente. Pra fazer esses movimentos. Qual é o gatilho de pressionar o dedé. Então, assim, acho que ele precisa ser cobrado. Mas, ao mesmo tempo, também não sei se demitir seria a melhor opção. Acho que ele não tá entregando um trabalho à altura do que poderia. Mas, também, quem tem no mercado hoje. Já passou tanta gente na mão desse elenco. E nada, né. Então, enfim. Às vezes fica difícil acreditar que seja só o treinador do problema. Apesar de que, eu repito, ele não está entregando o que poderia. Mas, eu não sei se realmente eu não sei. Agora, tem que contratar. Contratar, tem um bom tempo sem jogos. A gente tem que ver a sua americana e como é que vai ser. O Santos é a cabeça de chave, junto com o São Paulo. Penharol, o LDU, São Lourenço, Estudiantes. E, agora, tinha mais dois, né. Vou te acordar com os jogos pra entrar. Talvez tenha algum jogo da sua americana antes do Brasileirão. E eu prefiro até que tenha. Porque, muito tempo sem jogar, prejudica a renda de peteria. Prejudica a falta de ritmo. Porque, se ficar esse tempo todo, uma estreia contra o Grêmio, a primeira desculpa vai ser que a gente estava sem ritmo. Eu acho que precisa jogar. E reforços. O Tomás cheguei em reforços. Reforços de qualidade. Eu não sei, sinceramente, se seria uma boa entregada na mão do Falcão. Porque eu também não vejo ele aparecendo pra ser aquela figura que, no teoria, me seria. Mas, enfim. É isso. É uma vitória que venceu. Não convenceu, talvez. Mas, fez ali o que tinha que fazer. Nada mais que uma obrigação. Uma vitória protocolar. E é isso. É isso. Tomara que melhore. Porque o Santos precisa melhorar, e muito, pro Campeonato Brasileiro. Porque, se for um Campeonato Brasileiro desse jeito, repito, igual já falei em outros vídeos, milhares de outros vídeos, vai cair. Se for assim, vai cair. Então, precisa melhorar muito. E é isso. Se você gostou, deixe seu like, desce a moral e se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu.